Era uma casa engraçada Era um tempo sem nada Era um mundo De muita gente interessante De vida abundante Era um mundo Era uma casa engraçada Era um tempo sem nada Era um mundo De muita gente interessante De vida abundante Era um mundo Onde não se encontrava Macacos de caminhão Onde não se encontrava Borboletas em um balcão Era uma casa engraçada Era um tempo sem nada Era um mundo De muita gente interessante De vida abundante Era um mundo Era uma casa engraçada Era um tempo sem nada Era um mundo Era um mundo Era um mundo De muita gente interessante De vida abundante Era um mundo Onde não se encontrava Macacos de caminhão Onde não se encontravam Borboletas em um balcão 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 Borboletas em um balcão